De olhos verdinhos De pelos branquinhos De passo ligeiro Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Do mil cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos Três ovos assim Um ovo, dois ovos Três ovos assim Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho Também Azul, amarelo, vermelho Também Feliz Páscoa Feliz Páscoa, coelhete Sei que teremos um dia Muito divertido Ai, coelhinho Feliz Páscoa Estou muito ansiosa Ah, então deixa eu te dizer Sou coelhinho da Páscoa E trago pra ti Um ovo, dois ovos Três ovos assim Um ovo, dois ovos Três ovos assim Vou te mostrar Vou te mostrar Que cor eles têm Azul, amarelo Vermelho Também Azul, amarelo Vermelho Também Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos Três ovos assim Um ovo, dois ovos Três ovos assim Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Azul, amarelo Vermelho Também Azul, amarelo Vermelho Também Feliz Páscoa Pessoal Foi muito legal Estar aqui com vocês Apescoa Legenda Adriana Zanotto